Hélio Fadel tem 30 anos e é médico psiquiatra. Ele foi uma das primeiras pessoas a testar positivo para a Covid-19 em Juiz de Fora. Hélio recebeu o diagnóstico da doença no dia 13 de março. Era uma sexta-feira. Ele se isolou em um apartamento aqui em Juiz de Fora e mandou os pais para um outro imóvel para que eles ficassem em segurança. O médico cumpriu a quarentena e recebeu o tão esperado resultado do exame que comprova a cura para a Covid-19. Ele aceitou conversar com a nossa equipe para falar sobre esse período tão angustiante. E para manter o distanciamento social, nós conversamos com ele pela internet. O médico começou a sentir os sintomas no dia 10 de março. Uma estranheza no corpo. Me senti prostrado, cansado e nada além disso. Não tive tosse, não tive febre, não tive coriza. Esse foi o meu sintoma inicial. Passei bem depois, ao longo do dia. No dia seguinte, ao final do dia, que eu comecei a tossir um pouco, já com um pouquinho de febre também, diarreia e muita dor de cabeça. Durante o período de isolamento, o psiquiatra teve pneumonia e chegou a passar uma noite no hospital. Ele foi liberado a voltar para casa porque não era considerado um paciente de risco. O que eu fui sentindo ao longo dos dias foi mais essa questão do cansaço, da prostração, mas que também não perdurou, melhorou. A diarreia foi o sintoma que eu tive com mais tempo presente. A dor de cabeça durou um a dois dias. A coriza apareceu depois, junto com a tosse. Mas sintomas que em mim foram discretos, né? É interessante a gente ver aí, muita gente teve perda olfativa do paladar. Isso eu não apresentei. Então, foi desafiador porque eu era o meu médico. Por estar em isolamento, eu que tentava entender como que passava ao longo dos dias, mas não tive nenhum desconforto respiratório, nenhuma falta de ar, isso não. Foi quando eu entrei em contato com o doutor Guilherme Cortes para conversar com ele de que eu tinha contraído o Covid-19. E teve um momento que, talvez até por ansiedade, eu comecei a sentir uma certa dor no peito. E eu não tenho em casa um oxímetro, não tinha parâmetros, né? A não ser eu mesmo, como meu próprio médico, para saber se eu estava tendo uma piora, alguma evolução negativa. Foi quando nós decidimos juntos que valeria a pena eu fazer uma tomografia computadorizada e fui para o hospital. O ATC mostrou uma pneumonia, mas rodou, fiz eletro, ecocardiograma, que descartaram alterações cardíacas, cardiológicas também. E aí passei uma noite no hospital, mas para avaliar mesmo, fiz outros exames, né? Exame de sangue, para que realmente fosse constatado que eu não era ali um paciente de risco, tanto que eu voltei para casa no dia seguinte, sem maiores problemas. Com oito dias de quarentena e sem nenhuma alteração cardíaca e pulmonar, Hélio começou a sentir uma melhora. Durante o isolamento, ele fez algumas atividades para reduzir o estresse, a ansiedade e recebeu apoio de alguns vizinhos, que fizeram comida e buscaram medicamentos. Para Hélio, o mais difícil foi saber lidar com os boatos que começaram a circular sobre ele. Sem dúvida, o mais desafiador não foi o isolamento em si. Acho que nem o Covid, porque meu corpo reagiu bem, não tive contato com as pessoas, identifiquei rápido o que poderia ser a doença. O mais complicado foi ter inteligência emocional, eu diria, para lidar com os comentários, boatos que circulavam pela cidade, sobretudo pelo caso anterior ao meu. Comentários de que nós, sabidamente, positivos, estávamos andando por aí, contaminando as pessoas. Os ataques foram muito intensos e descabidos, porque ninguém que contraia a doença quer isso, muito menos passar para outro. Saber que está positivo e andar por aí, isso é um absurdo, não aconteceu. Em momento nenhum eu neguei, quando me perguntavam, muitas pessoas sim, por solidariedade, vinham até mim, mas a gente sabe também que tem aqueles curiosos, que querem obter algum tipo de informação. Então, isso eu acho que foi o mais desafiador nesse período. Com o resultado da cura e com a vida voltando ao normal, Hélio pede para que a população respeite o distanciamento social. E o recado que eu deixo é para que a gente busque respeitar esse isolamento social. É muito importante para, cada um está usando um termo, reduzir a curva, achatar a curva, quebrar a curva da transmissão, pensar no próximo. Eu, como médico, fiquei com muito medo de ir trabalhar, eventualmente, ter contato com os meus pacientes. Então, entender que não é só sobre nós, mas também dos outros ao redor, das pessoas idosas, aqueles que estão nos grupos de risco, que nós tenhamos, então, empatia e responsabilidade social.